Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo e neste vídeo venho-vos mostrar os produtos que terminaram durante o mês de Março eu tenho esta cestinha aqui cheia de produtos e como podem ver terminou bastante coisa, então vamos lá começar o vídeo terminei uma máscara de cabelo que foi esta aqui da SpartzCoff esta da linha Glee Secure, a Ultimate Repair eu tenho gostado bastante desta máscara, ela é indicada para cabelo seco e muito danificado ela é muito boa, inclusive eu já comprei outro que está na minha utilização gosto bastante até das máscaras da SpartzCoff e esta linha aqui, a Glee Secure, são das minhas favoritas acabaram também duas embalagens deste shampoo aqui da SpartzCoff ele é o Glee Secure, o Total Repair Shampoo é um shampoo dedicado para cabelo seco e danificado acabaram duas embalagens deste shampoo aqui nós gostamos bastante dele, aqui em casa tanto eu como o meu marido gostamos bastante deste shampoo ele é um shampoo reparador e neste momento já temos mais um fresquinho destes aqui em utilização também acabou este shampoo aqui da FITO, este é o FITORUM diz aqui que ele é um shampoo energizante e revitalizante nós gostamos bastante destes shampoos aqui da marca da FITO houve até uma época em que a gente utilizou bastante destes shampoos porque a FITO tem uma gama de shampoos principalmente para antiqueda que eram os que a gente utilizava mais mas agora ultimamente não temos utilizado tanto porque eles não se acham que com muita facilidade na Suíça então este tinha ficado um pouquinho esquecido nas partilhas ele só tinha mesmo um pouquinho de produto e o marido até que o acabou mas nós gostamos bastante sim dos produtos da FITO e outro shampoo que também terminou foi este da Pura Essential ele é um shampoo redensificante com complemento antiqueda nós gostamos bastante deste shampoo ele tem um complexo patenteado dos sete raízes ele tem um cheirinho super super agradável ele ajuda a combater a queda do cabelo e nós aqui em casa temos gostado bastante tanto eu como o marido então eu já fiz uma encomenda de mais dois fresquinhos deste shampoo aqui porque realmente nós temos gostado bastante e por fim de shampoos tenho aqui mais dois fresquinhos deste shampoo aqui da Evalicense que terminaram este é um shampoo de limpeza profunda nós gostamos bastante dele ele cheira super super bem tem um cheirinho super agradável e ele limpa mesmo em profundidade o cabelo é um shampoo que nós temos gostado bastante inclusive eu já comprei mais dois fresquinhos deste shampoo aqui para repor o stock porque realmente nós aqui em casa temos gostado muito dele e um pré-shampoo que terminou infelizmente foi este aqui do Boticário este é da linha Nativa Spa ou Agiloterapia eu gostei bastante deste pré-shampoo ele é este um esfoliante para o couro cabeludo diz aqui que ele é um pré-shampoo purificação que remove a lisidade e impureza do couro cabeludo diz que não contém sal e não remove o efeito de química eu gostei bastante deste esfoliante andei a poupá-lo ao máximo porque o Boticário infelizmente não tem aqui na Suíça mas eu gostei muito mesmo deste pré-shampoo do Boticário outro produto de cabelo que também terminei foi este amaciador aqui da L'Oreal Paris o El Ser Nutri Gloss eu gostei bastante deste amaciador ele é muito bom ele é indicado para cabelos longos e opacos porque ele promete nutrir e dar brilho eu realmente gosto bastante dele ele realmente nutre e dá brilho ao cabelo e é uma amaciadora que eu gosto bastante de limpeza de rosto tem aqui alguns produtinhos que terminaram e um deles foi este esfoliante aqui da Over Your Body eu já tenho este esfoliante há bastante tempo eu comprei ele no Norte Shopping do Porto naqueles expositores eu nem sei se é esse o nome que se dá mas que ficam nos corredores do shopping em que tem as pessoas que amostram o produto experimentam lá na hora eu na altura comprei este que já foi há bastante tempo ele até estava ali no chuveiro para ver se eu terminava com ele não era porque eu não gostava dele é simplesmente porque eu fui comprando novos e este foi ficar-me encostado mas eu finalmente terminei ele e ele realmente é muito bom gostei bastante deste esfoliante ele é estilo gelzinho e ele deixa a pele super super macia mas infelizmente acredito que já não deve existir à venda um gel de limpeza facial que infelizmente terminou foi este aqui da Abeno Cleanance eu amei este gel de limpeza ele é indicado para pele aliásas com imperfeições tanto dá para o rosto como para o corpo eu adorei este gel ele limpa em profundidade o rosto ele deixa aquela sensação de frescura na pele além de ia deixar super limpinha gostei bastante dele com certeza é um gel de limpeza que eu irei comprar novamente uma máscara de rosto que terminou foi esta aqui da Ganyer esta é a Hidra Bomb eu gostei bastante desta máscara ela realmente só traz uma e só dá para uma utilização por isso é que terminou infelizmente a Ganyer lançou estas máscaras aqui e lançou para alguns tipos de pele esta aqui é para uma hidratação mais intensa bem que a minha pele estava a precisar e eu amei esta máscara ela realmente é muito boa ela hidratou muito bem a minha pele e eu inclusive já comprei mais duas para ter aqui de stock e um desmaquilhante de olhos que também terminou foi este aqui da Ganyer ele é o desmaquilhante 2 em 1 para remover maquilhagem à prova de água quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro este desmaquilhante dou-me super bem com ele ele não me agride os olhos não me arde, remove muito bem a maquilhagem e é um desmaquilhante que eu tenho comprado sempre e agora por fim vou-vos mostrar alguns produtos de higiene que terminaram e vou começar por vos mostrar estas pastas dos dentes aqui que terminaram estas duas aqui são da mesma marca da Blenda Mad são da linha 3D White Look uma é Brilhante Glance e a outra é Perlan Glance nós gostamos bastante destas pastas dos dentes aqui elas ajudam a branquear os dentes então sempre que as encontro nós compramos e a outra é da Colgate da Max White On a ótica também gostamos bastante dela aqui em casa ela ajuda também bastante a branquear os dentes então nós compramos sempre já que estou a falar de higiene oral vou-vos mostrar um enxague bucal que gostamos bastante este aqui da Maridol ele não contém álcool e ele é indicado para as gengibas para quem tem irritação nas gengibas inflamação ele é muito bom nós gostamos bastante dele aqui em casa e terminou este produto aqui de higiene íntima ele é da marca Copa do supermercado eu comprei apenas para experimentar e gostei bastante não me causou irritação inclusive já comprei outro que está ali no momento em uso e agora por fim o último produto terminado foi este desautorizante aqui da Garnier o mineral Ulta Dry ele promete proteção até 48 horas ele não contém álcool e é sempre parabéns é um antitranspirante gostei bastante deste antitranspirante aqui da Garnier ele realmente ajudou a controlar a transpiração e a inibir o odor e estes foram os produtos terminados eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de clicar em gostei subscrevam o canal se ainda não forem inscritos um grande beijo e até ao próximo vídeo tchau tchau